Eden Vamos até The Lamb Estamos na maldição Bora jogar multiverso? Não fala isso, velho, que eu tô mal viciado no multiverso Não agita muito Olha, começamos bem, eu diria Começamos de satanic bible de novo Eu joguei duas runs de Eden hoje E as duas eu comecei de satanic bible Ai Nossa, o cara tá queimando, tem um bomba Caraca, peguei track turbine, tô com tiros tão baixos Duro calculado, eu queria fazer aquilo, não foi cagado Ah, eu tô com trinket aleatório Nossa, esse bichinho vai ficar comigo até morrer Tô com trinket que dá efeito de um trinket aleatório por sala Vou ter que fazer toda essa volta aqui, é triste E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa! Pode falecer, obrigado! Tá bom, aceito isso aqui também. Bora! Calma. Que trinket? Calma. É feito de um item ou feito de um trinket? Aleatório. Que trinket que me dá esse efeito, velho. Ele me deu o efeito do trinket da massinha de modelar, que aí o efeito do trinket que ele me deu da massinha de modelar me deu tecnológica. Acho que é isso. Ah, não tem soma essa careta. Que trinket! Ele vai pelo um ano de resub, velho. Mais um ano de resub valeu, mano. Vou pelo resub com Prime. Esqueci do Balfe The Void. Já com a minha família, né, tudo normal na viagem, de boa. Chegamos na pousada, tudo conforme. Aí fui jogar punga e minha mãe tropeçou jogando ping pong. Caraca, como é que você tropeça jogando ping pong, mano? Que isso? Quase. Eu não posso perder o bichinho, velho. Se eu perder ele já era, não vou botar mais. Porquinho, mano. Que isso, velho. Ele veio a level pelos 5 sub-gifts tier 1, mano. O Dark Chaves Nameless Hunter 2000. Gustavo XWP, Emanuel Gunn e pra Juliana. Valeu, mano. Caraca, velho. Briga de rico, velho. Agora ele voltou pro terceiro lugar de top sub. Pô, se eu soubesse que tinha isso daqui, nossa, foi my bad. Eu devia ter entrado aqui primeiro, né? Patalho, tchau. Patalho, tchau. G1, Можно Anh stitching aqui? L另外 aιο saída aqui. Tchau, tchau. Não tem mais três moedinhas aí, não? Tem ali. Esse aqui é o que me dá o coração de osso, né? Caraca, três cocô arco-íris? Eu nunca tinha visto isso. O que foi bom? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não vejo. Correu. Foi isso, né? Vambora. Caraca, é um ano, mano. Parece que não faz nem três meses direito. Não, o Brother Bob vai carregar nós. Um dia aquelas duas caveiras vão me dar algo incrível. Parabéns, gastei duas chaves, as minhas duas únicas chaves pra nada. Tá. Ai. Pode falecer. Meu carinha faleceu, né, velho? O plotzinho. Morroque? Calma. Calma. Calma e rouba. Não. Quinto plus é legal. Eu não sou muito fã dos The Dollars Beals, apesar de eu estar... Detractor Beam, né? Vou pegar quinto plus. Vou pegar quinto plus. É tipo o terceiro cocô dourado que eu vejo. D20, mano. Tanto item vermelho pra você me dar, você me dá um D20. Vou usar o D20, ó. Toma. Nossa, a sala estava aqui do lado. Quer dizer, é super secreto. Relax. Tudo calculado. Logo vi que... Estava ali. Andou o fio aí, mano. Aumento meu pacto. Tá bom. Ficou uma sala lá atrás, mano. Temporance. Meu Deus, com um porquinho, dropa muito o HP. A internet tava mudando a antena de lugar. Calma. Antena? Nem fala... Nem fala muito a palavra internet, porque senão a internet já cai. Olha o que encontramos aqui. Não aguardo a carga pro próximo andar, né? Porque eu já achei a sala de capa vermelha. Não aguardo a carga pro próximo andar, né? Não aguardo a carga pro próximo andar, né? Vambora. Será que finalmente a gente vai passar dos... Eu não lembro. Eu acho que foi... Eu tenho certeza que eu nunca cheguei em 25. Não no Repentance, né? Ai. Eu vou trocar um coração pro Monster Manual. Vou trocar um coração pro Monster Manual. Eu troco só pra ficar sem coração vermelho. Não, vambora. Eu vou trocar um coração só pra tocar num livro. Eu... Eu devo ter que... Não porque eu faça... Por favor. Caraca, eu não pisei. Não é aqui. Tem um mini boss aqui. Coloca mais bicho aí. O mundo. Ai. Carrying Queen. Ultima of the Void. Falta Speed pra fugir, mano. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Of course. Opa. E aí. E aí. E aí. Essa pílula sem saber que era ela, e foi útil. Eu podia ter gastado a carga já. Não tem salas caixas vermelhas aqui também, opa. Primeiro chub. Bom, você vai aumentar o meu pacto. E você... Só não me dropa HP não. Uma coisa útil aí, vai. Bora, amiguinhos. Tá bom, vai. Bom, moeda eu tenho. Falta só... A loja ter algo. Outra temperance. Temporance. Tá. Vou entrar na sala do espinho ou vou sair com o coração de osso vazio, né? Ou não. Vou gastar uma bomba aqui, né? Eu vou lucrar uma chave. Acho que... Continuou me faltando speed. Mano, onde que tem uma sala secreta vermelha? Super secreta vermelha, aliás. Mano, eu tô sentindo que tá no arcade. Ou não tá também, né? Hoje eu olhei quatro opções. Caraca, olha a cara do Eden, mano. Boots. Boots. Nada. Ai. 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 Tem quanto? Essa é a run número 23, eu acho. Tá em 22, né? Se a gente ganhar, vai pra 23. É óbvio que ia ter você aí, né? Só que eu tô entupido de dinheiro. Eu acho que no... Desde que lançou a DLC, acho que eu nunca passei dos 20. Eu sempre pego uma run muito difícil dos 20 e morro. 20 e pouco. Mas eu não lembro quanto. 22, 23, 24. É por aí, normalmente, que eu morro. Bom, tenho quase 90 moedas e um desconto. Caraca, eu pensei que era aqui, velho. Eu vi o símbolo de sala secreta. Eu vi o trolado. Quer dizer, nesse save específico, a gente chegou a jogar com outros personagens, né? Não só com o Eden, mas... Mesmo assim, a maior sequência da DLC, de forma geral, acho que era 20 e alguma coisa. Outra Karen Queen. Se eu soltar o Morro Devote, eu soltei antes sem querer. É a versão mais fácil. Ai! Esqueci que o coração atacava. Filha, mano. Pô, só porque eu tô entupido de item. Larga! Meu Deus, pra quê que você me fez isso? Já tomei o speed down, já. Bacana. Supreme speed. Na real, eu lucrei mais speed ainda, né? Não tem a menor chance de dar certo. Aonde tem uma sala super secreta? Aqui não pode ter. Tem muitos lugares que pode estar. Cara, que eu não posso estar em nenhum lugar, velho. Calma. Mano. Eu não sei onde pode estar. Pode estar na sala de... Pode estar aqui? Eu não sei se pode estar aqui. Mas não tem, né? Acho que não pode estar do lado dessa sala. Eu não consigo acessar essa sala, na maioria das vezes. Mas não tem muito, muito mais opção. Acabou. Ah, foi bom. Bom, não tenho ideia de onde está a super secreta vermelha. Bora. Nossa, eu nem sei dizer... Talvez ela está na loja, na sala de espinho, sei lá. Não pode estar na sala de espinho. Acho que não tem nenhum outro spot sobrando. Caraca, nunca... Nunca olhei tantas opções assim e não estava em lugar nenhum. Tank Jeeps. Olha, eu não queria... Falar nada. Mas eu ainda estou com o primeiro base. Quer dizer, um pouco abaixo ainda. Foi só falar. Quadrishot de... Vamos fazer tears up agora. Detractor beam. Até para hoje. Obrigado. Começamos interessantes em andar. Olha. Fiz um Fears Up é que urgente mano. Não tem nenhuma sala vermelha ao redor desse lugar. Olha, eu não sei se eu tô muito afim de... Putz. Vou pegar a guilhotina de Tractor Bean é meio... Porque eu vou ficar com... Eu miro reto, mas a cabeça vai ficar girando. Eu vou meio que errar, né? Mas ao mesmo tempo eu não peguei nenhum item de dano. Eu não sei, velho. Eu só pego essa guilhotina. Será que eu ganho um de dano só, né? Não vai fazer tanta diferença. Eu não quero jogar de guilhotina com Tractor Bean. Será que eu não acho nenhum lugar pra usar minha chave? Ai. Mano. É de as salas vermelhas. Nem na loja tem. Ou quando tem... Ah, tem uma aqui. Só podia estar aqui, né? Foi o primeiro lugar que eu achei que poderia estar. Agora que eu já andei quase o andar todo. Hypercoagulation. Tá olhando do outro lado. Bom, quero. Lorde, quero. Posso comprar também. The Word, compra. Nossa, tem uma caveira marcada aqui, velho. E nem é o... O Deeps 2. Vou dar uma palestra daqui a pouco. Dizem sorte. Boa sorte, mano. Mano, acho que eu nunca dei... palestra. O máximo que aconteceu foi, tipo... Eu, na época, eu trabalhava no telemarketing. Ou... Dar um treinamento pro... Pro outro setor. Sei lá. Devia ser umas 10 pessoas, 15 pessoas. É o máximo. Mano, sabe o que eu lembrei do nada hoje de manhã? Quando eu jogava... Battlefield, mano. Eu jogava um Battlefield, acho que era o 2042. Não é esse novo que lançou. Nossa, mas eu jogava muito, velho. Era da hora. Não lembro se foi o último FPS que eu joguei. Eu jogava muito Battlefield, velho. Era muito bom. Eu tenho mais uma carga. Mano, meu tiro está muito baixo por causa do quadshot. Nossa, mas eu jogava muito Battlefield, mano. Eu acho que foi o último FPS que eu joguei, realmente. Não lembro quando o jogo é. Ou talvez era na própria época que eu jogava CS também. Ai. O boss claramente está na direita. Ou não, né? Surgiu um outro caminho agora. Agora é para pegar a moeda. Lá os caras. Ai. Não precisa de moeda. Ai, sai se querendo. Será que esse andar está muito grande? Não, eu queria pegar o coração. Caraca, vocês podem parar de arrancar a minha vida inteira? Por que eu não tenho Tears rápido para matar vocês rápido? Ok. 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 Calma, calma. O mundo... A primeira, primeiro. Precisava mesmo é de um Tears Up. Ah, eu não vi que era o baú com espinho, mano. Você vai mais um coração de osso. Mais um item questionável, né? Quer dizer, pode ser bom. Poderia ser um Sacro de Heart, né? Hoje também é o dia de ser teleportado para o Pacto, né? Não fiz nenhuma Run com o Anjo hoje. Ahn... Bom, com certeza eu só quero isso aqui, né? Sem dúvida. Calma, tocar nisso aqui me dá uma chave. Vambora. Preciso de mais moeda. Preciso de mais moeda. Antes. Porque vai que a loja tem... Coisas incríveis, né? Antes disso eu vou na loja. E eu vou torrar todo o meu dinheiro naquela máquina que nem vai me dar nada. Olha, uma parte do Gup. Mano, eu tenho 89 moedas, tem um monte de moedas pelo mapa, eu tenho desconto e a loja tem... Nada. Incrível. Incrível, velho. Eu dormi a tarde inteira. Que isso, velho. Aconteceu uma coisa que você põe e pegou o peixe. Ah, no Monster. Nossa, aconteceu, velho. Quer dizer... Não lembro, gente. Não aconteceu muita coisa, eu acho. Deu uma explorada, eu não lembro mais, mano. Ahn... Vamos usar, né? Uh, dois Cheers Up me interessa. Caraca! Se eu for com um Dock, a minha loja é tão ruim, né? Ele deu até as coisas de primeira. Que que é bom, mas não. O livro não. Não, com certeza. Sério que já quebrou? Eu não vou pegar o Lodovico. Ahn... Mano... Eu tinha máquina de troca, a máquina de troca não deu nada. Tenho loja com desconto e tudo e não deu nada. Caraca, velho. O jogo tá me indigando as coisas pra mim. O jogo tá ficando um pouco difícil, por quê? O que que tá acontecendo? Volta a escola, sempre é complicado. Bom, temos que ir pro The Lamb, né? O que me preocupa um pouco, porque a gente tá com pouca vida. Meu Deus! Aqui, eu gostei. Vambora. Vamos dar camparese amigável, muito amigável, né? Imagina se você tá dormindo de noite, aí você levanta pra pegar água, aí você passa pela cozinha e tem esse bicho, assim, te olhando parado. Que agradável seria. Meu Deus, carrega esse Moth The Void logo. Ahn... Nenhum dos outros deu pro HP, velho. Sai do bagulho. Vamos lá! Por que fazem as aplausas? Quando eu moro, eu moro muito longe da escola. É, por ser tempo integral, eu tenho que voltar de ônibus. Nossa, muita gente faz aula em tempo integral. Na minha época, eu mal sabia que isso ia existir, velho. Pensei que era coisa americana. Aí o jogo tá me zoando, né? Toma, jogo. Segura essa. Nossa, eu matei eles muito rápido. Ah, velho, não é possível que esse bicho me acertou, mano. Caraca, eu tô tomando muito hit, mano. Novo ensino médio? Nossa. Eu lembro que quando eu passei, acho que pro primeiro, segundo, colegial, por aí. Entre primeiro e terceiro colegial que eles criaram a nona série. E aí eu já tinha ficado confuso, já tinha ficado... Nossa, ainda bem que eu já passei, né, mano? Olha, isso daqui pode dropar a vida, gente. Como a gente tá meio precoce... Não era precoce a palavra, porque... Meu Deus, velho, por aí eu tô mais... Mano, é, infelizmente a gente vai morrer, viu? Infelizmente. Opa! Melhorando. Olha! Quero... 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 Não preciso... Moeda e chave vai se substituir por outra coisa. Quero. Esse meu speeddown não parece muito algo que eu queria. Roda a build, mano. Vai fora. Ih, mané, roda a build. Cara, quanta coisa. Nossa, eu tô de deep pockets e com trinket que toda vez que eu dropar a moeda vai virar outra coisa, né, velho? Ou seja, vai... Vai cair muitas coisas variadas pra nós. Ahn... Hum, moa. Pode não, safado. Aí complica a minha vida, né, velho? Por que o jogo não gosta de mim? E aí... O que o jogo não gosta de mim? Ahn... Ui... Com os tiers down aí, a gente tava perdido. Amigo, você pode levantar, obrigado. Mano, é incrível o timing, porque ele levantou bem na hora que o outro tava tampando a minha saída pra esquerda. Então assim, eles me encurralaram. Vambora, é isso aí. Fears up, boa. Mas aí você me quebra, né, velho? Queria esse money com os power? Queria, mas vou ficar com 3 de vida. Olha aí, infelizmente... Caraca, mano. E agora, chat? É verdade, né, eu tô com bagulho... Não, acho que é melhor... Faz mais sentido... Eu já tô com... Faz mais sentido eu tentar continuar com a minha estratégia de dropar outras coisas, a não ser moedro. Putz, mas aí vocês me quebram, vocês aí. Como que eu desvio, velho? Eu sou mó rápido e mesmo assim tô meio hit. Vai fora. Pode ir pra lá, pelo amor de Deus. Vai fora. Acho que é isso, né? Vambora. Olha, não tamo muito bem não, viu? Quero. Por isso que eu escolhi speed down em vez do bagulho. Vai fora. Caraca. Alma. É, aparentemente não existe item decente nessa sala, né? Ah, isso aqui tem que ser um detalhe. Vamos atrás daqui. Little Shad. Starboy Eden Street, que é. Range down. Ah. Arcade. e nada tão interessante não é isso a mano eu não vi essa maldita bomba velho ela caiu no meio de tudo o jogo tá se esforçando para me dar dano né o outro era de bom mas só tem bomba nessa lã o tears up e bem pouquinho né mas de alguma coisa e eu tô chegando no cap de tiros o dado sim só não posso esquecer que ele tá aí o que é o que é o barco claro Deixa eu ver essa salinha. Ah, não tem nada. Ai, saúde pra mim. Tem uma pedra marcada, não? Caraca. É isso aí, vamos embora aqui já. Tendo pra onde, termino de poder lembre. É que eu duropei meu trinket, não é? Calma, tô confuso. Foi bom. Ah, tava aqui, eu só usei, só por usar. Olha, melhorou, viu? Melhorou bastante agora, eu diria, viu? É, eu tô com um tiers máximo que eu consigo pro meu... Pro meu quadshot. Caraca, hoje foi o recorde de baús me teleportando pro pacto. Se eu tivesse o trinket, eu seria o guppy agora. Tchau. Tem que ser legal, mas eu não posso levar. Tem que aumentar o Tears dos familiares. É, acho que a gente conseguiu um pouquinho de HP, né? Eu diria. Será que é quanto é inimigo? Ah, eu podia pegar a carta, não sabia que estava entre o baú e a carta. Quase me taquei no bicho. Uh, tem um item ali. Tchau. 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 Vou pegar algumas chaves, mas acho que eu vou passar o andar com outro trinket. Porque as moedas e a chave que dropar pode virar baú. Caraca, mas já estou com quatro já, porque não tinha nenhuma. E agora, onde pode estar, hein? Ah, deve estar aqui, não? Ai, ou não. Vai, baú. Ai, parabéns, mula. Tá, deixa o baú aí, vai. É um sinal que apareceu esse baú aí. Tá. Ai, eu usei sem querer ver ele esbarrendo. Ainda bem que não é nada demais. Bora. Meu Deus, velho. Nem encostei. A casca está em cima da sala vermelha que se abriu agora há pouco. Ah, eu não vi. Só tem coração vermelho, infelizmente. Vambora. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. ficar só nesse item, né, mas... Sempre ficar invocando bicho, sempre ficar me deixando lento. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. Não tem nada de vermelho que eu quero ir. Acho que a gente é tudo Daltônico, mano. Porque nunca vem, mano. Às vezes em Wii tem que ter, tipo, um pixel vermelho. Mas não vem no saco de heart. O Hanged Man. Meu Deus, velho. Mas quanto de vocês tem, velho? O que é isso? Falou horrível. Se eu tivesse fraco aqui, eu teria morrido já. Caraca, que horrível. Tô preso. Gente, eu não paro de cagar. Parei. Mano, dropa isso. Como que o boss não é por aqui? Deixa o IA, mano. Olha, Dead Long Lex. Bracinho. Foi o 8hz, né? Olha o Deus, Abel Ah, mano, mas essa mensagem no meio da tela, quando eu pego um item, ele tampou a minhoca que tava aqui Eu não vi que ela tava ali É isso A Empress O que é isso? O que é isso?